Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui com vocês para mais um vídeo. E hoje eu vou falar a respeito aqui do nosso Stilling Riffle, aqui ó, nosso Stilling Riffle. Hoje é um dos produtos mais vendidos na CFA2 Brasil, porque ele é muito bacana mesmo. Vou falar um pouquinho dele e vocês vão gostar, principalmente a respeito de pesca. Vamos lá? Tchau, tchau. Oi pessoal, antes de mais nada, gostaria de falar para vocês o seguinte. Se vocês querem concorrer a essa caçadora que está aqui, essa caçadora com cano de 24 polegadas, uma caçadora tradicional, basta entrar no site chumbos matador, adquirir 100 reais de chumbos e te dar direito a um cupom. Com esse cupom você concorre ao sorteio de uma caçadora, tá bom? Então qualquer compra de 100 reais no chumbos matador, você vai concorrer aqui a essa maravilha que nós estamos fazendo um vídeo aí para vocês, da caçadora tradicional com cano de 24 polegadas. Mas vamos lá então ao nosso Stilling Riffle. Está aqui o nosso Stilling Riffle, né? Hoje ele está aqui com essa coronha rebaixada, muito bacana. O gatilho está aqui pronto para ser utilizado. Lembrando que o gatilho não tem trava de segurança, tá? Então é responsabilidade de quem está operando isso daqui a manusear com cuidado, porque ele não é um brinquedo. Apesar que na minha época, quando eu era criança, mais molecote, se eu tivesse um equipamento desse eu teria feito muita arte. Com certeza eu teria feito muita arte mesmo. Ainda bem que na minha época não tinha isso daqui, senão eu ia ser marina só aqui que eu ia protar, né? Mas isso chama atenção de criança, tá? Então cuidado, não pode deixar uma criança focarar isso aqui sem a supervisão de um adulto, tá bom? Então é muito bacana isso aqui, bem show de bola, porque ela tira tantas peras de raço, tantas pedras, bolas de gude, bolas de vidro e também pode ser utilizado para pesca, tá bom? Vou falar aqui um pouquinho a respeito de pesca. Eu estive conversando com alguns pescadores, quais é a distância que eles conseguem ver os peixes na flor d'água, coisa parecida. Alguns me disseram que é 10 metros, outros 15 metros, então eu fiz o teste aqui a 10 passos para vocês, tá? Existe um equipamento chamado SpinCast, que é isso aqui, ó, SpinCast. É como se fosse um molinete, tá? Como se fosse um molinete. Você destrava aqui e você dispara e ele estica. A hora que o fisca no peixe você consegue trazer aqui, tá? Você consegue recolher. É um equipamento muito bacana, show de bola. Se você tiver a oportunidade de adquirir, você pode adquirir lá na China, tem muito. Eu não acho o preço tão alto, eu só acho que é demorado para chegar aqui no Brasil. Então, resolvemos desenvolver uma coisa mais simples para vocês, para que vocês possam utilizar o styling para pesca, ok? Para pesca. Nesse styling, você pode usar tanto fitas, né? Fitas aqui para você atirar pedras, esferas de aço, quanto você também pode atirar dários para pesca. Aqui é diferente, tá bom? Aqui atrás ele vem com uma cordinha para você colocar na fisga. E é muito simples de colocar isso aqui no styling, é fácil, tá? Você simplesmente tem que tomar cuidado para não colocar ele torcido. Geralmente, onde está essa amarração aqui assim, onde está essa amarração, você deixa para o lado de fora. Olha só como é fácil você colocar e até fazer a troca. Puxou, coloquei o primeiro. Tomar cuidado para ele não ficar torcido. Isso é muito importante. Esticou, tá? Ó, esticou, está pronto. Está pronto para você pescar. Puxa com o dedo assim, ó, e vê até onde você alcança, ok? Se você conseguir puxar aqui mais atrás, basta você levar, soltar esse parafuso aqui e levar para frente para você ter mais força ainda. Eu acredito que isso aqui é o suficiente, tá bom? Então está aqui já o elástico para pesca. E vamos ao spin cast que você pode fazer você mesmo aí na sua casa, na sua cidade, ok? Eu fui no material de construção aqui. Comprei essa luva redutora aqui, ó. Essa marrou luva redutora aqui, esse aqui é de água, 50 milímetros, está aqui. E aqui é de 1 quarto, se eu não me engano, não está marcado aqui. É de 20 milímetros, tá bom? Mas você pode pegar até maior também, não tem problema. O que interessa é que ele encaixa aqui, ó. O que interessa é que ele encaixa aqui, beleza? Paguei 4 reais nessa luva aqui. 4 reais. Isso aqui ele me deu de brinde, tá? Me deu de... Porque eu já conheço ele há muitos anos. Ele falou, vai lá, corta um pedaço para você e pode levar. Esse aqui é um tubo de esgoto. Você pode colocar um horrinho aqui de borracha. Para ficar até mais difícil para você tirar. Mas eu não achei necessário. Não achei que eu precisaria colocar esse tubo de borracha. Ficou até bacana, assim. Como é feita a instalação? Bom, para vocês terem uma noção, ficou mais cara a linha e a seta do que esse equipamento que eu e esse SpinCast feito em sua casa. Esse equipamento eu já tinha. Esse aqui é um equipamento para prender lanterna, para prender laser e outros... E eu já tinha. Então, eu precisei comprar. Mas também você acha alguma coisa semelhante no material de construção. Você acha coisas semelhantes aqui. Você pode colocar duas abraçadeiras emendadas. Chamar abraçadeiras em muro. E vai ficar bacana. Vou mostrar como é feita a instalação. Então, está aqui. Você vem aqui. Olha só. Que dificuldade. Soltei aqui, né? Ó. Deixa alinhado com a coronha. E posso fazer o aperto aqui, ó. Ok? Posso fazer o aperto aqui. Está feito aqui o meu SpinCast, tá? Como utilizar? Primeira coisa que você vai usar para pescar, molha a linha antes, tá? Molha a linha antes, para que ela fique tipo encerada. Para que ela possa sair com facilidade. Você vai puxar aqui, né? Ó. Por baixo do elástico, ó. Por baixo do elástico, tá? Para não enroscar. Por baixo do elástico. E aí você vai soltando a linha que você precisar, ó. Ó. É claro que você não precisa ter essa demora toda que eu estou tendo aqui, ó. Poderia ter soltado antes, ó. Né? Bom. Aqui, outro detalhe. Aqui, outro detalhe. Na hora de colocar aqui, ó. Coloca a linha junto por baixo. Ó. Abra um pouquinho aqui. Abra um pouquinho aqui. Coloca aqui por baixo. Ok. E aí você gira aqui o SpinCast com a mão para ele ficar esticadinho a linha. Ficou esticadinho a linha aqui, ó. Show de bola. Como que você vai armar? Está tudo prontinho aqui, ó. Você viu que a física está nesse sentido para cima aqui. Fica facinho. Ó. Pegou aqui. Ó. Uma levada só, ó. Puxou. Coloca no meio. Está pronto para atirar. Está pronto para atirar. Tranquilamente, sossegado. Com o tempo você pega a prática e faz mais rápido, tá? Isso aí é normal. Quer atirar, quer desarmar, pega uma borracha, solta. Ok? Simples assim e funciona. Gostaria de lembrar para vocês que isso aqui não é brinquedo. Dependendo do elástico que você colocar ali, a seta que você colocar aqui, você pode ferir alguém e você pode matar alguém também. Porque isso aqui tem muita força. Vocês não têm noção da força que esse negócio aqui tem. Para vocês terem noção, se você colocar três garrafas PET alinhadas e atirar com isso aqui, essa seta aqui atravessa todas. Então, é uma força que isso aqui tem. Eu falo que isso aqui dá até para caçar pequenos e grandes animais com isso aqui, dependendo da distância que você vai atirar. E com a prática que você tiver, isso aqui com certeza mata. Com certeza mata. Eu fico pensando, na minha época, porque eu era criança, porque eu era terrível. Se vocês acharem que eu era bonzinho, não era não, era terrível. Na minha época, se eu tivesse uma máquina dessa aqui, eu tinha aprontado muitas, muitas, muitas e muitas mesmo. Não estou falando de judiado de ninguém não. Eu já teria feito muita arte, vocês sabem com as artes que eu teria feito. Mas isso aqui é um equipamento muito leve, muito leve, muito bacana e muito preciso, tá bom? Muito preciso mesmo. Conversando com pescadores, eles atiraram aqui comigo um dia e falaram que isso aqui é um show de bola. Show de bola mesmo. E eu acredito que seja mesmo, apesar de eu não ser pescador, eu acredito que seja, porque é gostoso de atirar com isso aqui. É gostoso. Basta prática. Tem que ter prática e jeito, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Está aí o SpinCast bem baratinho, bem bacana para vocês fazerem. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.